Trago essa mensagem para levar alento e tranquilidade a todos os corações brasileiros. Amados irmãos e irmãs, em meio à escuridão que envolve muitos corações e ao caos que parece reinar no mundo, permitam-me compartilhar uma reflexão mais profunda que nos lembra da conexão que todos nós compartilhamos com algo maior e mais amplo. Saibam que a escuridão é apenas a ausência de luz, e é nas noites mais escuras que as estrelas brilham com maior intensidade. Assim como as estrelas no céu noturno, cada um de vocês possui uma centelha divina que pode iluminar até mesmo os momentos mais sombrios. Os desafios que a humanidade enfrenta hoje são uma oportunidade para um renascimento espiritual. É um chamado para despertar a consciência e reconhecer que todos fazemos parte de uma teia interconectada de vida e amor. O sofrimento nos lembra de nossa humanidade compartilhada e nos chama para a compaixão, para estendermos nossas mãos a todos que sofrem e sermos agentes de luz na vida daqueles que enfrentam a escuridão. Não desanimem perante as dificuldades, pois é justamente nas tempestades que aprendemos a navegar com sabedoria. Cada desafio é uma oportunidade de evolução espiritual, um convite para aprimorar as almas que vocês são. O amor é a força que transcende todas as barreiras. Cultivem-no em seus corações e compartilhem-no com o mundo, pois é a essência do nosso ser, a chama interior que nos une. A união e a compreensão mútua são as ferramentas para superar os obstáculos que assolam a humanidade. Mantenham a fé em um futuro de paz, harmonia e justiça, pois é um anseio profundo que habita em cada coração humano. Acreditem na capacidade da humanidade de evoluir e crescer espiritualmente, guiados pela força do amor que reside em cada um de vocês. Lembrem-se de que vocês não estão sozinhos nesta jornada. A sabedoria do universo está sempre presente, guiando-os e inspirando-os a serem agentes de transformação positiva neste mundo. Que a luz da esperança brilhe intensamente em seus corações e que o amor seja a força que os conduza. Vocês têm a capacidade de transcender qualquer desafio e de construir um futuro mais profundo, mais significativo e mais alinhado com os valores que compartilhamos. Com amor e compaixão, Joana de Ângeles E assim como se diz, sem o que a luz da esperança porque entendeu o truth de cor parecem? curl com o amor, mas te és o que temos uma liberdade? Obrigado.